E aí pessoal, como vocês estão? Estou lançando mais um vídeo no canal e a pedido dos meus seguidores do Facebook da página Silma de Tourette Estou fazendo vários vídeos e começarei hoje pelo Dandreli Vitor, estilo Youtuber Vou mostrar um pouco da minha vida, o que eu faço, aonde eu vivo e vamos lá Esse é meu piscinho azul, que eu adoro, leva pra todos os lugares Não é uma Ferrari, mas é o que deu E eu sou muito feliz com ele, adoro o Natalei, adoro o carrozinho, e é isso aí E esse aqui é o meu cantinho, onde fica a maior parte do tempo O lugar que eu via, que eu fico relaxado Aqui eu tenho uma prancha de surf ali com um amigo, que é um designer bem jovem Aqui como vocês podem ver, eu adoro fotos Tem uma câmera fotográfica pra fazer vários vídeos de fotos pra vocês Toreto, meu cachorro de estimação Não foi fácil ter um cachorro Mas depois de um tempo que meus pais começaram a pesquisar e viram na internet Que estudos científicos falam que animais de estimação ajudam bastante no toque, no tique Eu consegui, ele está em casa já faz 4 ou 3 meses E aí já ganhou até o coração da minha mãe Aqui é a extensão da minha casa Onde tenho muitos amigos É o tênis, eu sempre joguei Joguei bastante tempo tênis E hoje o que está na moda é o beach tênis, que é na areia É um esporte muito bacana e que eu tenho gostado muito Gostei um pouquinho pra vocês do meu dia a dia, do meu cantinho E como é minha rotina, um pouco da minha rotina E agora vamos lá com o meu trabalho, bora lá Beijão Tchau Tchau